Termina amanhã o prazo para inscrições na segunda edição do Hackathon Dados Educacionais, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Serão R$ 10 mil em bolsas para a implementação dos projetos. De 16 a 18 de maio, programadores, designers e outros inventores de todo o Brasil vão enfrentar uma maratona de 48 horas para desenvolver projetos de transparência de informações públicas por meio de tecnologias digitais.